bora bora ô é paixão que eu faço agora arrocha, arrocha é do pó o homem está com preguiça de andar o homem está com preguiça de andar não, o homem está falando com jeito de jeito desse aí eita olha o bicho que manda aí olha Fariano, tem que mandar sair para a carriada hoje, sabadão e é azul é azul, sabadão e é azul e a alivação olha a banca do pastel hoje ficou montada Fariano, não fala esse negócio aí Fariano bora compa bora bora a fila bora com aquele pastel Olha os caras no pastel Olha os caras no pastel Olha os caras no pastel Mas não quer não dos caras no pastel Está fumando aí, olha Suta de coisa de marca, não é para achar mais não, pa Calma, caras no pastel Ei Pachazinho, hein Sábado hoje, viu? Sábado é dia de azul E está todo mundo na feira aqui, olha E a galera aqui, olha E o trio do trabalho Ei Está bom pastel, comadre? Está cheio de bolo, hein Eita 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 Que barriga cheia o homem está Achei uma barriga agora De boa hein Eita Você está animada Ela está só se quebrando Eita acabando a folia